tem, além da depressão que você tem, anedonismo, falta de motivação, falta de prazer nas coisas. Aí eu fui estudar, tipo, por que que eu não tinha as coisas, os meus hobbies, as coisas que me davam prazer, não me davam mais prazer como antes. E eu não entendia por que eu não tinha mais prazer na vida, eu não tinha prazer em acordar pela manhã, não tinha prazer em me exercitar, não tinha prazer em nada, não tinha prazer em conversar com as pessoas, eu fui estudar sobre isso, falta de prazer, eu não sabia nem qual era o nome disso, aí eu esbarrei no termo, anedonismo, anedonismo é falta de prazer, você não sente mais prazer na vida, e você não tem motivação pra fazer qualquer coisa pra mudar. Aí eu fui estudar essa porra, o que que eu aprendi? Toda ação ou comportamento hiper dopaminérgica, a gente esbarra em dopamina, dopamina é um hormônio que geralmente é ligado ao prazer, né, mas a dopamina é um hormônio de motivação. A dopamina, ela te motiva a buscar uma ação ou comportamento que vai lhe dar recompensa prazerosa. Se você tiver sede, o seu cérebro libera dopamina pra você beber água. Se você tiver um fome, seu cérebro vai liberar dopamina pra você procurar comida, pra você comer. Ela te motiva a buscar alguma coisa que você precisa. Só que nós hoje temos estímulos hiper dopaminérgicos. Pode ser comida, as comidas hiperpalatáveis, ultraprocessadas, ricos em açúcar, sal e gordura. Pode ser pornografia, pode ser drogas, né, lícitas ou ilícitas. E toda vez que você tem um uso crônico de, faz um uso crônico de comportamentos ou ações hiper dopaminérgicas, ele vai reduzindo a sua dopamina basal. Porque o que acontece? No seu cérebro a dopamina, ela vai sendo liberada durante todo o momento. São pulsos de dopamina. O tempo todo tá liberando. Por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, tá liberando dopamina no cérebro de vocês. Todo segundo tá sendo liberado uma quantidade pequena de dopamina. Vocês estão tendo prazer, motivação pra continuar escutando o que eu tô falando. Quando você dá uma pancada de dopamina assistindo uma pornografia, por exemplo, o seu cérebro, o seu organismo entende que isso não é saudável. Então, pra regular, esse impulso de dopamina normal começa a diminuir. Porque você tá tendo toda hora... A dopamina tá lá em cima, ele vai diminuindo. O pulso natural de dopamina. Chega o momento que esse pulso de dopamina natural tá tão pouco que você não tem mais motivação e não tem mais prazer em fazer nada na sua vida. Você não tem mais prazer em estudar. Você não tem mais prazer em conversar com sua esposa. Você não tem mais prazer em sentar à mesa com sua família e fazer uma refeição. As coisas mais naturais na sua vida, você não tem mais prazer. Por que você está viciado em ações ou comportamentos hipedopaminérgicos? É difícil cortar pornografia? É difícil. É difícil cortar alimentos ultraprocessados? É difícil. Porque são feitos pra viciar. Então, basicamente, eu fui estudando essas coisas. A gente vai estudando, né? Uma coisa leva a outra. Eu não queria estudar sobre resistência à insulina. Mas eu acabei estudando porque eu queria saber por que a gente engorda. Eu não queria estudar sobre dopamina. Mas eu acabei estudando porque eu queria estudar porque eu não tinha prazer com as coisas. Eu estava sem motivação pra nada.